Música Namaskar دوستوں, میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشٹ RK اور آپ دیکھ رہے ہیں RK Trading تو دوستوں, تاریخ ہے 23 جون 2014 اور یہاں پر ایک thought, ایک بیچار آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں پسند ہے تو ضرور مجھے کمنٹ کریے گا ایک thought, ایک بیچار یہ ہے, دو تین لائنیں ہیں, پرانی لائنیں ہیں اس کو یاد کرانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے اور اسی کو بیز بنا کے ایک چھوٹی سی بات لیکن موٹی بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا دیکھئے میں اکثر کمنٹ, میں نے ایک کوٹ اپنا بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں 3 star section والے ویڈیو میں اور ایسے بھی normally کرتا رہتا ہوں کہ دو تین کوٹ ہے میرے کہ جو profit book نہیں کرتے وہ last میں loss book کرتے rule number 1 rule number 2 ہوتا ہے کہ جس نے دیکھا دن بھر مارکٹ سام میں کھالی اس کا pocket ہے نا rule number 2 3 ہوتا ہے ہمارا اور 3 ہوتا ہے کہ میرا جو ہے چھوٹا پیٹ اور چھوٹا target جلدی کم بھرتا ہے چھوٹا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے چھوٹا target جلدی complete ہو جاتا ہے اب یہ تین مہتپون کوٹ ہیں اور یہی میرے live کا میرے trading live کا پورا جیون واقع ہے بہت لوگوں کا الگ لوگوں کا پھر میرا یہی تین ہے میں تیسرا والا rule سے start کرتا ہوں کہ چھوٹا پیٹ اور چھوٹا target جلدی complete ہوتا ہے تیسرا یعنی کی چھوٹا پیٹ اور چھوٹا target دیکھئے پیٹ کا چھوٹا سا size ہوتا ہے لیکن اسی کو کمانے کے لئے اسی کو بھرنے کے لئے ہم لوگ صبح سے اٹھتے ہیں اور پورا دین رات جھوٹ صحیح گلت بڑھیاں مار پیٹائی مدر ہتیا بیمانی چوری ڈکیتی الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں ہے نا اسی چھوٹے سے پیٹ کے لئے کتنا چھوٹا سا size ہے پیٹ کا لیکن اسی کو بھرنے کے لئے کتنے طرح کے پاپڑ بلنے پڑتے ہیں سمجھ رہے اور کسی کسی کا پیٹ بھرتا ہے اور کسی کا بھرنے کے بعد بھی من نہیں بھرتا ہے وہ سنتوشتی پراتھ نہیں کر پتا ہے اس کو اور بھرنے کے لئے وہ بھی بھین پر کر کے کریا کلاپوں میں بہست رہتا ہے بڑے بڑے چیزوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے بڑے بڑے چیز ملتے ہیں target achieve ہوتا ہے بڑا بڑا چیز ہو جاتا ہے جو پروسیس ہوتا ہے وہ چھوٹے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے چھوٹا چھوٹہ قدم سے بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو کیا ڈانوکا راکار میں ہو جاتا ہے بڑا ہاتی جیسا پیر ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے چھوٹا پیر ہوتا ہے جب وہ چھوٹا پیر اب اس کو چلوائیں گے تو چھوٹا چھوٹا سٹیپ چلے گا دھیرے 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 وہ بڑا ہوگا اسی طرح سے e aqui e-credi a gente vai lá no 2% 2% 94,000 rupais 2%, 2% queitão é? 188 rupais a gente vai lá no e vamos ver, na minha mãe e vamos ver que 94,000 rupais 27,000 rupais o profile Rupais 27,000 rupais o capital Rupais 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 Porque quando você gosta de small, você gosta de grandeza. Mas se você gosta de grandeza, você gosta de grandeza. Mas se você gosta de grandeza, você não vai dar uma chance de grandeza. embeleza a gente só que exista, a lockô não existe, a lockô não está todo, a lockô não está no one of the seis. Então, a esse seuna vê na banda, a lockôs se não surge. Se você achar que se achar, a marketinha que é uma lockô que você está levando a leque, é só isso que não? Se você já o que se achar, você precisa pra fazer seus lockôs. É isso aí que você precisa ter uma só uma nova locksa e também e uma maior nova. para fazer isso então vamos começar a fazer isso mas nós vamos fazer isso mas vamos fazer isso como a gente olha a gente não sei não sei não sei não sei não sei não sei é isso que você quer que você que você que você que ele tinha esse tipo de formação? Você quer que você que você quer que ele tinha uma coisa de ver como ''Gajab'' Mas você quer que você que você quer que ele de um tipo de formação? Não precisa. Em lingüla do mundo em que esse idioma não existe isso. Em indiança social na vida do mundo não existe isso. Ele não se faz. Ele é apenas um sopinho. Ele é apenas um pantho. Ele é apenas um fantasma. Então, fica uma fantasia. Então, você tem um fantasma. Então, vamos falar na verdade. em direcionais, em direcionais, a gente não está. Então, essa é uma faixa, que pequena peça e pequena target e pequena pesa. Isso é que, que você vê que você tem uma empresa de trade, você tem uma empresa de fazer a sua trabalha, depois você tem um sistema eleva se torna, só viremos, eleva, 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 você não... não você não é nada, você não éτικamente cada um valor. Você não é tão visitado a mercado. Você não é uma gestão a marketing. Você não é uma gestão a marketing... a marketing você não é uma gestão E aí E aí ok é assim, não devemos continuar desse jeito, não devemos ser bem. Minha primeira linha, o que eu falo com o que o que o que o que o que eu falo com que o que o que o que eu falo com, é que o que o que foram que o que o que o que você faz a ver, tem algumas coisas que são pagas, não tem algumas coisas, mas não tem alguma coisa, tem uma coisa mais simples, Especialista é um simples e mais importante que seja pequeno ou maior, não importa se não é. A maior parte da lorz, você vai ver uma grande parte do que você liga. Sejam pequeno, uma pequena parte do que você quer um pequeno não, 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 não. se você vai virar um pouco de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco pra carter já não hein você te pediria a treinamento eu pedi eu me ensuei de trading eu treinamento e experiência eu te ensuei isso esse ele 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 O que é isso antes?